Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a magnífica Instant Gaming. Portanto, da Instant Gaming vocês podem comprar uma carregada de jogos PC, Playstation, Xbox, Nintendo. Digam o que vocês quiserem. City Skylines é o jogo de destaque de momento. No entanto, eu queria destacar o Ghostrunner 2, que saiu hoje. Aliás, saiu ontem, na verdade. Tem aqui também o DLC do Resident Evil, Lies of Pi, Lords of the Fallen, Super Mario Bros. Wonder. Podem comprar-lo um bocadinho mais baratinho. E a Sports FC. Tem uma carregada de jogos. Vão também sair uns quantos. Tem o Call of Duty também, o WRC, e a Sports UFC 5. Pronto, tem uma carregada de jogos agora a sair. Podem vir aqui buscá-los já em Instant, muito mais baratos. Portanto, se quiserem, tem o link aí em baixo. Tem também o giveaway que eu faço todos os meses, em que podem participar e basicamente escolherem um jogo qualquer ao vosso gosto e entrarem nesse mesmo giveaway. No fundo, é isto. É só carreguerem o link e usufruirem. Portanto, hoje, vamos estar a falar sobre um momentinho um bocado duvidoso que aconteceu no telejornal, no fundo, com o José Alberto Carvalho a apresentar e o Miguel Sousa Tavares a comentar, que comentavam o facto de, basicamente, eu não sei porque é que eles falaram sobre isto agora, mas outra vez, sobre aquela temática da Miss Portugal, que é uma transexual, que ganham uma transexual, e estavam os dois a opinar como se estivessem num tasco. Portanto, isto está a dar bastante o que falar. No fundo, eu vou-vos passar aqui o momento e aquilo que eles disseram e depois falamos sobre isso. Portanto, o momento foi este, e foi isto que foi dito. Pois, e eu acho que as mulheres sejam duplamente maltratadas deste concurso. Primeiro, porque eu não acredito que não houvesse nenhuma mulher, 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 a concorrer mais bonita que a esta Miss Portugal. Francamente, não acredito. Eu sei que o curso não se escuta, o júri lá estará o dele, mas eu, francamente, não acredito que não haja uma portuguesa a idade de concorrer mais bonita que a esta Miss Portugal. Segundo lugar, e principalmente, quem se elegeu não foi uma mulher bonita. Não foi ela que ganhou o concurso. Foi uma operação ou várias de cirurgia plástica mais medicina molecular. Foi isso que foi eleito. Porque ela é trans. Exatamente, porque ela é trans. Transexual. Portanto, o que o júri apreciou foi o resultado de sucessivas operações plásticas que correram bem e tratamentos moleculares. ou celulares. E aí é esse o resultado, José Alberto. José Alberto, casavas-te com esta mulher? Não me comprometo de todo. Não, porque casavas-te. Não, 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 de todo, de todo. E tu também não. Eu também não, de maneira nenhuma. Mas ela vai representar Portugal no concurso Miss Universo. E este tipo de eventos, Miguel? Não, não, o que eu acho. Este tipo de eventos é extraordinário. Porque as feministas, que passaram anos a contestar os concursos de beleza femininos... Eles apareceram do espaço público, exatamente, porque eram sexistas e machistas e objetificavam a mulher. E agora não tem nada a dizer. É um concurso de beleza, que não só continua a explorar o corpo da mulher, mas transforma isso numa anedota e numa batota. E não tem nada a dizer. E não tem que ser acusado de transfobia. José Alberto, eu já não tenho idade para me preocupar com as coisas que me acusam. Sabes, havia um senhor que eu conhecia que dizia que só espera morrer sem ser acusado, sem ser obrigado a certas coisas. Pronto. Pronto. No fundo foi isto que foi dito. Foi uma autêntica conversa de tasco e eu já sei que vou ter-me aqui meia dúzia de grunhos a dizer O que é que ele mentiu? Pronto. Já sei que vou ter essas opiniões porque já estive no vídeo anterior que falámos sobre isto. Eu acho que isto é só uma questão de bom senso. Muito sinceramente. Primeiro que tudo, ninguém quer saber destes concursos. Eu não conheço o único gajo que se importe realmente com as Misses Portugal. ninguém, ninguém quer saber. No entanto, toda a gente quis saber deste. Não sei porquê. Despertou-lhes o interesse porque para mandar papaias na net e dizer Ai, porque ela não é uma mulher. Toda a gente está pronta para querer realmente saber destes concursos. Ninguém. Nunca se vê ninguém. Portanto, eu não conheço um único amigo meu que esteja importado com o concurso de Misses Portugal. Nunca. No entanto, parece que agora de repente toda a gente se importou por ser basicamente uma transsexual a ganhar. o que revela muito da importância que isto tem na realidade. Pá, todas as outras concorrentes acredito que também façam cirurgias plásticas. Também vão ao ginásio. Pá, também usam maquilhagem e basicamente medicina estética. Portanto, também não percebo o ponto. Aqui está-se basicamente a disfarçar aqui esta questão. Na verdade, eu acho que isto é só mesmo grunhice. não passa de grunhice quando realmente... Então, principalmente quando se recorre ao... É pá, mas eu não acredito que não houvesse uma mulher mais bonita. É pá, por amor de Deus. Mas isto fica ao critério de quem? Exatamente. Do Miguel Sousa Tavares. É que é tão desparatado dizer este tipo de coisas em televisão que eu não consigo entender como é que é possível sequer estas pessoas terem ido com isto para a frente. Depois coloca ali o Zé Alberto na posição de... Olha, casavas com esta mulher e o Zé Alberto no meio do tasco ainda diz Eu! Eu não! Eu sei que tu também não! Eu sei que tu também não! É pá, para quê? Pergunto eu. Estes momentos são tão ridículos. E realmente sim, isto alimenta um bocadinho a transfobia. Nós sabemos que sim. Portanto, claro que a malta que lá está em casa que se calhar aceitaria isto muito mais depressa agora vai começar aos gritos e dizer estão eles a forçar! Pá, ninguém está a forçar nada, malta. Isto não impacta. Isto tem zero impacto na vossa vida. Ninguém quer realmente saber sobre estes concursos. A pessoa que ganhou está de parabéns, ganhou por escolha do júri. O júri é que decide o ponto final, não é a população. Portanto, também não percebo qual é que é o ponto aqui. Não entendo. Ou seja, falar sobre isto na minha perspectiva a única coisa que faz é alimentar odiozinhos de estimação para com minorias. Pá, na minha opinião não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que, como vos disse, é só uma questão de bom senso e ver isto em plena em plena televisão pública faz-me muita confusão. Pá, faz-me mesmo, mesmo, mesmo confusão. Como é que este discurso é permitido? Como é que este tipo de conversas... Pá, como é que estas pessoas não caem na realidade? Percebem? Não se apercebem que aquilo que estão a dizer é uma parvoiça autêntica. faz-me genuína confusão. Mas, pronto, lá está. Acho que uma pessoa não é obrigada a adotar causas nem a ter opiniões. Acho que as pessoas podem se abster simplesmente de dar opiniões em determinados assuntos. Por acaso, neste, isto faz-me alguma confusão. Irrita-me um bocadinho. E também sei que isto é uma eterna discussão e uma eterna batalha entre pessoas que acham que têm razão de ambos os lados. E, portanto, também não se vai chegar a lado nenhum. Acho que a única coisa que interessa no meio disto tudo é a forma como as pessoas transsexuais se sentem de que é a única coisa palpável no meio disto. O resto são opiniões e pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Portanto, é pá, acho que é um bocado lamentável dizer este tipo de coisas em plena televisão porque realmente podem ser coisas que podem ferir emoções de alguém real e pessoas que não se sentem representadas neste discurso. Portanto, eu compreendo perfeitamente. Não percebo qual é que é o alarmismo todo com este concurso da Miss Portugal. Nem sequer consigo compreender porque é que estão tão indignados por ter ganho a pessoa que ganhou. Muito sinceramente. Não vejo, como já disse da outra vez, não vejo ninguém, nenhuma pessoa do sexo feminino a ficar indignada com isto. Ainda não vi. E se houver, muito provavelmente, pá, já consigo adivinhar que devem ser fazer parte do grupo dos grunhos do costume. Portanto, é pá, não vejo ninguém indignado com isto. Muito sinceramente. Portanto, isto é um não assunto a ser comentado em televisão desta forma brejeira quase a roçar ali o tasco. Pá, um bocado ridículo na minha opinião, mas pronto, sou eu. Vocês têm o direito de pensarem como quiserem. Agora, lá está. Enfim, não percebem o que é que isto afeta a vida das pessoas. Muito honestamente. Para haver este tipo de comentários. Mas é o que é. Meus amigos, foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais. Estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer. Obrigado por verem mais uma vez. Vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau, malta.